Este tutorial demonstrará a diferença entre uma pesquisa por palavra-chave e uma pesquisa por assunto na MLA International Bibliography in Gale, uma parte da Cengage Learning. Uma pesquisa por palavra-chave frequentemente é o primeiro passo no processo de pesquisa. Para este tipo de pesquisa, o pesquisador digita um termo na caixa de pesquisa e clica Pesquisar, Search. Isso oferece um bom ponto de partida para o processo de pesquisa e é semelhante a pesquisar usando um navegador de internet. Entretanto, uma pesquisa por palavra-chave pode não encontrar todas as publicações relevantes ou pode encontrar muitos resultados ou resultados irrelevantes. Uma pesquisa por assunto é mais precisa. Uma pesquisa por palavra-chave busca encontrar os termos que você digitou na caixa de pesquisas em todos os campos possíveis, isto é, o título, o resumo, o nome do autor e termos relativos ao assunto, bem como outras informações sobre o documento, como o tipo de documento e a fonte do documento, e produz todos os registros que contenham os termos que você escreveu na caixa de pesquisa, mesmo que eles não sejam sobre o tópico pesquisado. Por exemplo, uma pesquisa por palavra-chave usando o termo e-book encontrará muitos resultados, mais de 900, mas nem todos os resultados serão publicações sobre e-books. Esse artigo, do Biblioteca Americana, A Dictionary of Books Relating to America from Its Discovery to the Present Time, foi incluído porque a publicação está disponível em formato digital. Pesquisas por palavra-chave também podem deixar de fora publicações relevantes que usam sinônimos. Como na vida cotidiana, em estudos acadêmicos as pessoas usam palavras diferentes para descrever as mesmas coisas. Por exemplo, a busca por palavra-chave para e-book não encontrou esse artigo. Why I read War and Peace on a Kindle? Porque eu li Guerra e Paz em Kindle. A razão disto é que foi atribuído ao artigo o assunto Electronic Book, livro eletrônico, e o termo e-book não aparece no registro. Entretanto, a pesquisa por assunto usando o termo Electronic Book encontrará todas as publicações em que Electronic Books sejam um conceito central, independentemente de se o autor usou o termo e-book, digital book, livro digital, virtual book, livro virtual, online book, livro online ou Electronic Book. As publicações listadas na MLA International Bibliography foram revisadas por profissionais que selecionaram termos descritivos de assunto a partir de uma lista de termos preferenciais. Isto é, embora eles nem sempre sejam os termos que você usaria, são os escolhidos para que se mantenha consistência na bibliografia. Por exemplo, foi decidido que Female Characters, personagens femininos, seria usado em vez de Woman Character, personagem mulher, City Symbolism, simbolismo da cidade, em vez de Urban Symbolism, simbolismo urbano, Cat Imagery, imagens de gato, em vez de Feline Imagery, imagens de felinos, e Electronic Book, em vez de Digital Book ou e-book. Seria útil começar com uma pesquisa por palavra-chave para identificar um termo apropriado para o assunto. Procure nos resultados da sua pesquisa por palavra-chave um título que pareça ser relevante para o seu tópico e examine os termos dos assuntos a ele relativos. Para obter todas as publicações classificadas com este assunto, copie e colhe o termo relevante na caixa de pesquisa. Selecione Assunto, Subject, na lista de opções do menu suspenso para buscar somente dentro do assunto. Em seguida, clique em Pesquisar, Search. Muitas bases de dados, incluindo a MLA International Bibliography, contém uma lista de assuntos chamado de tesauro. O tesauro da MLA Bibliography pode ser pesquisado e navegado. Esta é outra maneira com a qual você pode determinar quais assuntos são recomendados para uso na bibliografia. Para procurar o tesauro na bibliografia, selecione Pesquisa por Guia de Assunto, Subject Guide Search. Digite um termo na caixa e clique em Pesquisar, Search. Algum desses assuntos lhe parece interessante? Para realizar uma pesquisa com um destes termos, clique no termo. Você também pode navegar conceitos relacionados clicando em Assuntos relacionados, Related Subjects, abaixo do termo. Para mais tutoriais sobre como pesquisar na MLA International Bibliography, visite www.mla.org.bibtutorials. Curta-nos no Facebook ou nos siga no Twitter para receber anúncios assim que novos tutoriais sejam disponibilizados. E se você tiver mais dúvidas, entre em contato com a MLA pelo bibliographyatmla.org.